E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, galera, vamos continuar de onde nós paramos aqui. Será que o clã Uesugi vai conseguir conquistar a província do clã Mogami? Eu acho que não, mas eu vou fazer uma coisa aqui que eu não deveria, mas eu vou fazer pra manter as amizades. Vou pegar esses reforços aqui e vou mandar pra reforçar o castelo dos caras. Vamos lá. Mandei reforçar lá em cima, porque eu não quero que o castelo de mamãe caia. Eu vou manter a aliança com o clã Kasai, vou manter a aliança com o clã Mogami por mais tempo. A militarização parece que terminou aqui, já dá pra invadir... Esses caras aqui vão invadir? Eu acho que só esses caras aqui vão invadir, deixa eu ver. Marchar. Deixa eu ver... Tem uns caras aqui que estão muito fraquinhos, acho que não é uma boa aí não. Cancela. Deixa eu ver... O Koujuro. Eu acho que é uma boa esse cara aqui ir pra cima. Ou ele fica... Acho que eu não vou pra cima com esse cara aqui não. Vou ficar de boa. Ó, esse cara aqui não vem, fica de boa aí. Quem vai marchar? Esse aqui e esses caras aqui. Vamos lá, confirma. Porrada, a Arya vai estancar aqui. A gente vai cercar o inimigo pelos dois lados aqui. Eu já tô trocando uns oficiais aqui de lugar pra gente poder... Ih, os caras vão ganhar aqui, ó. Os Mogami tão caindo na porrada aqui. Quem tá lutando aqui? Deixa eu... Ah, recebemos um visitante do clã Mogami. Eles querem 1.300 soldados pra defender o negócio. Eu vou mandar. Pronto, eu vou mandar uns caras aqui pra lá. Vamos lá. Vai o próprio... O próprio Daimyo defender? O próprio Mazamunidate, mais uns carinhas aqui, vão defender o clã, o clã da mamãe dele. Beleza. Aqui tá matando. Eu acho que esses caras vão apanhar, mas a gente chega no castelo primeiro. Mesmo os inimigos apanhando ali, a gente pega o castelo na porrada. O que que é isso aqui? Apareceu um negocinho. A nossa trégua com o clã Kassai terminou. Mas já já a gente vai ter trégua de novo com o clã Kassai. Vai levar uns 4 meses. Já já a gente vai ter trégua de novo. Eu não quero ficar inimigo do clã Kassai. Eles são cooperativos. Eles são cooperativos. Eu quero ter aliança com o clã Kassai. Eu não quero ser inimigo. A gente tá chegando aqui, bicho. Eu não queria mandar o próprio Mazamune. O próprio Mazamune tá marchando? A impressão... Nossa. O próprio Mazamune tá indo com os caras aqui, ó. Mazamune. Esse outro maluco aqui. Vai. Porrada. Vral, vral, vral. Porrada. Vambora. Eu tô lendo as dicas de vocês, tá? Eu tô lendo. Como eu não tenho dragun... Eu não posso colocar aquele oficial que tava aqui. Que... Que... Que bufava... É... As tropas. Eu não posso colocar aquele oficial que bufava as tropas. É... Que tinham bônus de... Até... Até um ponto de... Que tinha bônus de até um ponto de... Mosquete e cavalo, né? Acho que era isso. Eu não posso colocar o cara. Até os caras ocuparem aqui... A gente já acabou com eles aqui. Sabe o que é engraçado? Os nossos... Nossos... Nossos soldados aqui são... Bem mais fortes do que o cara aqui. Beleza. Aqui tá vindo mais soldado pra defender. A gente vai acabar com o maluco aqui. Vai dar tudo certo. Eu espero que ninguém me ataque, tá? Eu já posso fazer um cerco aqui. Ahn... Os oficiais estão complacentes com a rotina. Blá, blá, blá. Ahn... Tem uma política... De nível 8. Ih, eu vou ter que demorar. Tá bom. Vai demorar um pouquinho. Mas a gente consegue. Beleza. Ataca aqui. Vamos atacar as castelas aqui por três lados... Dois lados diferentes. Não vai demorar muito. Acabamos com... Acabamos com o inimigo aqui. Com a unidade do cara aqui. Esses caras tão indo embora, não tão? Eu acho que eles vão tudo ir embora. Não tem o que fazer aqui. Não tem mais o inimigo afetando o castelo. Ah lá. Beleza. Voltou todo mundo pra casa. Ótimo. Destruímos os caras. Agora a gente tem que tomar cuidado pra... Quando for tomar esse castelo aqui. Quando for tomar aquele castelo ali... Tomar cuidado pra não se ferrar. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Eu queria muito colocar um cara novo aqui. Mas eles estão... Eles estão tendo que upar de nível no momento. Deixa eu ver. Castle Rage. Vamos colocar esse cara aqui. Só pro exército do cara aqui ter tropas divididas, né? E a gente ter que upar os personagens aqui. Vamos vir aqui. Coloca um maluco aqui que tenha... Deixa eu ver. Impregnable não. Repair não. Contra-ataque. Vamos colocar esse cara aqui que tenha... Vamos colocar um que tenha contra-ataque, vai. Pronto. Coloca uns caras bons aqui que tem contra-ataque. Aqui no meio dá pra trocar? Por que eu não posso trocar aqui no meio, hein? Ah, já tá todos os caras aqui nos condados. Bonitinho, né? Acho que eu não tenho o que fazer aqui. Deixa eu ver. Tá todo mundo aqui, ó. Ah, falta aqui, ó. Aqui falta um cara. Deixa eu colocar... Eu posso colocar esse cara aqui. Mas ele vai sair do clã... Ele vai sair do... Do exército do Mazamune. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro ele no exército do Mazamune do que colocar ele em outro lugar. Vamos peitar geral aqui na porrada. Aqui tá bloqueando. Será que a gente consegue? Storming. Agora tá invadindo. Eu não sei se vale a pena mandar esse exército aqui bater aqui. Deixa eu ver como é que eles estão. Ataque. Beleza. Training grounds. Vamos precisar de comida, hein? Ei! Vamos precisar de comida. Agora que eu tô vendo. Aqui tem muita gente. Esse aqui é ataque também. Aqui é civil. Ainda bem que eu botei civil. Porque esse castelo é enorme aqui. Vai precisar de gente pra cacete aqui. Esses caras tão voltando ou é a impressão minha? Vamos voltar logo. O que que tá levando tanto tempo pra fazer... É... É... Diplomacia com aquele clã ali? Séculos pra fazer diplomacia. Deixa eu ver se eu consigo fazer diplomacia com o clã Mogami. A nossa aliança vai levar sete meses. Deixa eu ver se eu... Ah, não dá. O nosso Daimyo tá... Eu vou ter que terminar de destruir esse clã aqui e logo logo voltar pra conquistar as terras pra gente não se ferrar. Beleza? Tá bloqueando aqui. A gente tá matando os caras aqui. Opa! Já posso fazer um rancho aqui. Já posso ter cavalinhos aqui, galera. Incitar. Eu não sei se eu vou querer incitar esses vizinhos aqui agora, tá? Eu vou dar deny aqui. Agora, o rancho, eu definitivamente vou precisar. Ah... Cavalaria nível 3 que eu vou ter aqui. Nessa província aqui. Deixa eu ver o negócio. Essa província é de ataque. Definitivamente eu vou precisar de um rancho nela. Pra gente poder ter soldados melhores aqui. Vamos lá. Bloqueei o castelo. Eu não queria destruir esse castelo, tá? Eu vou mandar esse cara aqui que tá morrendo com 200 carinhas embora. Esse aqui que tá com 100, embora também. Luta só o cara aqui, beleza. O quê? O cara teve que recuar? Não. Volta. Tá de sacanagem comigo, né? Será que esse cerco vai ser possível com esses soldados aqui? Deixa eu ver. Ah, é possível. Ah lá, apareceu um negócio de fonte termal aqui. Eu acho que isso aqui seria melhor. Pensando bem. Essa parada aqui de fonte termal. Eu posso fazer essa tribo ser minha amiga. Será que vale a pena? Acho que não vale a pena por enquanto. Deixa eu ver aqui as fonte termais. Isso aqui vai melhorar a restauração dos soldados. E eu posso ter Hot Spring Therapy. E eu tô ganhando 300 de dinheiro. Olha isso. Melhorou bastante. Esse negócio da tribo, eu não sei se vale a pena. Arrasar, eu não vou fazer. Eu tenho vizinhos ali que são ok. Eu não vou dar Peace Tribe aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu precisava de dinheiro pra dar uns upgrades aqui, né? Irrigation Canal, Arrow Tower, eu não vou usar. Trading Town, eu acho que eu vou usar. Mas será que não seria melhor dar um upgrade no que eu já tenho? Comércio, eu posso ter mais. Talvez um Rice Dealer, né? Precisa de 3 mil. Acho que o Rice Dealer, ele é o melhor. É pra fazer grana. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Captura aqui. Aê, pronto. Beleza, é nossa base. Destruímos o clã Iwaki. Capturamos os oficiais. Emprega eles. Beleza. Caraca, o cara não vai querer me servir, não. Solta ele. O cara é um covarde também. Vai embora os dois aqui. Agora é o seguinte. Vamos vir aqui. Eu quero ganhar grana aqui. Eu quero ganhar grana. Quem pode ser um bom Lorde aqui? Deixa eu ver. Esse cara aqui pode ser um bom Lorde. Ele tá no castelo do velhinho ali. Mas ele pode ser um bom... Um bom Land Holder. Vamos lá. Vamos vir pro castelo do velhinho aqui. Tirar ele do castelo do velho ali. Esse cara aqui... Pode ser um bom líder aqui. Um bom atendante. Eu poderia colocar... Deixa eu ver aqui. Tem outros lugares que precisam de gente boa. Acho que aqui é o castelo do velhinho, não é? É, aqui é o castelo do velhinho. Posso substituir aqui. Deixa eu colocar o próprio velho aqui. Eu queria ter alguém pra colocar no lugar deles. Esse cara aqui... Só que aí o Mazamune vai perder os bônus de Gunnery. E on the offensive. Eu não sei. Vamos colocar esse cara aqui. Porque o castelo do velho não é um castelo de ataque, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um castelo de ataque, se eu não me engano. Acho que seria uma boa eu colocar esse cara aqui. Ih, não dá pra mexer em nada. Aí é sacanagem. Ok. Não dá pra mexer em absolutamente nada. Aí tá sacanagem o jogo. Coloca isso aqui no automático um pouco. Com isso aqui no automático eu não tenho que me preocupar com gerenciar. Agora é o seguinte. Vamos lá. Goodwill, diplomacy. Eu quero manter a aliança com esses caras aqui. Mediar. Será que mediar vai ter... Mediar se tem um resultado melhor, não é? Oito meses pra conseguir mediação com esses caras aqui. Eu vou tirar ele do dever lá do castelo. Vai lá. Pronto. Deixa ele mediando aqui que é mais importante. Aqui não vai rolar fazer o que eu queria. Por enquanto o cara vai ter que ficar no automático mesmo. Enquanto ele tá fazendo mediação, tudo que ele tava fazendo aqui vai parar. Deixa eu ver um negócio aqui que é interessante. Develop. Aqui já tá com upgrade. Aqui tá clear. Eu acho que eu vou fazer mais um mercado aqui. Vamos lá. Vamos fazer um mercado em tudo. Se a gente não fizer um mercado em tudo... Ah, esse aqui tem um garden aqui, um jardim. Depois eu vou ter que tirar isso aqui, cara. Jardim da honra, mas eu não quero ter jardim. Os caras fizeram jardim... Caramba, esse me deixa puto, velho. Os caras entupiram de jardim aqui. Vamos avançar aqui um pouquinho. Agora a gente vai ganhando um pouquinho mais de grana porque a gente tá desenvolvendo os condados, né? Beleza, passou um mês. Ah lá, esse mês vai ter comida. Nossa, mas é só do outro lado do Japão. Aí é foda. Ah, o cara tá doente, o velho. Beleza, fizemos amizade com o clã ali de cima. Aliança de novo. Pronto. Só que os outros clãs, inclusive o clã Oda, ficou puto. Não tem problema, não importa. Pode ficar puto à vontade aí. Deixa eu ver aqui o negócio. Se vale a pena manter 12 meses, 5 meses. Eu queria fazer casamento entre nós e o clã do cara ali. Pensando bem, acho que eu vou só manter essa aliança por mais tempo. Qual objetivo você tem aí, cara, pra mim? Ter 20 ou mais castelos aí é foda. Aí é foda. Deixa eu ver. Eu posso pegar uma política agora, mas acho que eu vou ficar sem dinheiro. Deixa eu ver aqui o negócio de honra. Os caras foram promovidos. Deixa eu ver aqui. Nenhum deles ganhou nada de interessante. Só foram promovidos. Política. Qualquer coisa que eu vá pegar aqui, eu vou ficar pobre, não vou? Infraestrutura de defesa, irrigação. Gunnery. Acho que mosquete é uma boa, não é? Vamos pegar. Vamos pegar rápido. Mesmo que... Mesmo que a gente fique com dinheiro negativo, por ter Gunnery cedo, a gente consegue balancear isso. Mesmo tendo pouca grana, a gente consegue ter bastante vantagem. Só por ter arma de fogo. Deixa eu ver aqui. 3 mil soldados. 3 mil soldados também. Aqui é defesa, não é? Se eu quiser tomar esse castelo aqui, será que eu vou apanhar muito? Eu acho que o jeito é ficar quieto, né? O tempo que for necessário aqui, porque o clã Mogami não vai nos ajudar. Olha lá, a gente tá ganhando dinheiro. Vamos desenvolver isso aqui até a gente não ficar mais... Olha lá. Beleza. O cara terminou o castelo aqui. Qual que foi o castelo? Soma Nakamura. Qual que é esse castelo que eu não sei? Acho que é esse castelo aqui, do lado. Ué, qual que é esse castelo, bicho? Aqui, esse castelo que eu tô viajando. É o seguinte, se viu, é a melhor construção que você pode fazer. O resto, bota mercado aí. Deixa eu vir aqui apontar. Tinha que ter alguém pra trabalhar aqui no seu lugar, né? Eloquência. Contra-ataque. Devotion. Vou colocar um cara aqui, pronto. Devotion. Pronto, agora não tem mais personagem repetido aqui. O Masamune vai ter que ter gente pra trabalhar com ele agora. Deixa eu ver... Bivios. Colocar um cara com Bivios aqui. Esse cara aqui terminou de fazer o que tinha que fazer. Vamos colocar outro cara. Vamos colocar esse cara aqui, pronto. Impregnable. Agora ele vai ajudar a gente a proteger esses castelos aqui. Aqui dá pra colocar uns caras aqui, vamos lá. Pronto. O foda de colocar uns caras como atendante... Colocar eles no nível baixo e tudo... É que esses caras podem dar problema na hora de... Espionagem, né? Na hora que tiver contra a espionagem, eu posso acabar perdendo o personagem. O cara vai me trair. No primeiro momento que ele puder. Coloca esse cara aqui. Deixa eu ver... Tem outros caras pra colocar aqui, mas vamos... Eu substituí uns personagens que estavam com o Masamune aqui. Coloca esse aqui que encontra o ataque. Esses caras vão upar de nível me servindo aqui. Tem uns caras com a lealdade muito baixa aqui. Bota o olho de águia aqui. Pronto. Com o olho de águia ninguém vai conseguir me... Me cercar aqui. Me cercar com estratégias de espionagem e outras coisas. Deixa eu ver... Uai. Cadê os caras aqui que eu posso substituir aqui? 7, 7, 6, ué. Eu acho que não tem mais o que trocar aqui, não. Já tá tudo bem, já. Esse castelo aqui tá sempre faltando comida pra ter soldado, né? Acho que não tem mais o que fazer. Vamos esperar. Reconstruir Castle Town. Ah, esse aqui vai precisar. Vamos deixar ele fazer aqui. Employ. Dá pra empregar alguém. Mas não seria melhor... Fazer a parada ali pra recuperar os soldados? Vamos fazer isso. Vamos vir aqui em Trade. Vamos vender mais comida aqui. O foda é que eu tô com muito pouca comida, né? Eu tô com pouquíssima comida, né? Eu poderia até comprar no mercado e tudo. É porque agora tá tendo abundância, né? De comida. Acho que eu vou preferir empregar esse cara aqui. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou preferir empregar um cara. E ver como é que vai ser. Ó, o clã rojo eu tô ocupando tudo aqui. Será que esse clã vai me dar problema no futuro? Será que esses caras vão me dar trabalho? O clã Wezugi é... Deixa eu ver. Quase mais forte do que o meu clã. Têm 31 mil soldados. O meu tem 16 mil. Eu não tenho condições de atacar esse clã agora. Eu acho que eu tenho que atacar o vizinho aqui. Deixa eu ver. O vizinho tem 11 mil. Eu tenho que atacar o vizinho, cara. Deixa eu... Opa! O mouse deu uma bugada aqui. Deixa eu vir aqui. Target. O castelo principal. O outro castelo fraco aqui embaixo. Eu não vou usar todos os castelos, obviamente. Esse aqui não vai. Esse aqui, ó, não vai. Vamos utilizar só os castelos mais fortes aqui. Lá eles vão ter 15 mil. Eu tenho 9 mil. Talvez eu consiga enfrentá-los. Mesmo eles tendo... Mais soldados que eu. Porque eu vou ter tribo. Ah, vamos lá. E eles estão brigando contra o clã rojo aqui do lado. Olha lá. O cara desenvolveu a cidade com o Trading Town. Deixa eu vir aqui no velho. Acho que é a melhor coisa que esse velho pode fazer. Se viu. Uai, por que que tava vermelho aqui? Uai. Não entendi. Por que que isso aqui tá... Ah, tá vermelho porque o velho tá... Tá doente, né? O velho tá doente, aí tá... Tá desse jeito aqui, provavelmente. É... Enfraquecida a construção. Mas não tem problema, não. Eu vou conseguir brigar mesmo sem... Mesmo sem ter muito soldado. Aqui tem mil soldados pra gente vir tretar. Ah, beleza. Chegou alguém do clã Mogami. Ele quer reforços. Cara, olha essa merda, cara. Eu vou ter que ajudar. Vamos lá. Só pra gente manter a aliança. O foda é que o Mazamune vai, né? Caralho, o Mazamune tá de sacanagem. Vamos lá. Vai lá pra cima. A gente tá fazendo aqui nosso ser... Nossa parada aqui. Mas é bom que o Mazamune brigue lá. Beleza. Gunner Instruction. Agora todas as cidades. Ah, o cara... Que merda. O cara achou um Lorde, mas ele rejeitou a oferta de trabalhar pra gente. Olha essa merda. O clã Weizugi é muito perigoso. Eu acho que eu vou tirar o target daqui. Vamos fazer o seguinte. Remove o target daqui. E coloca aqui. Desse jeito eu consigo invadir. Eu consegui invadir esse castelo aqui. É melhor expulsar o clã Weizugi dessa região do que ter problema com eles mais pra frente, né? Deixa eu ver como é que tá a diplomacia com o clã Mogami. Dois meses. Aliança, nove meses aqui. Aqui é dois meses. Vamos vir aqui tentar mediar aqui. Mediar dura muito mais tempo. Vamos mandar o Date. O Mazamune pra falar com o cara lá. Vamos ver quanto tempo vai levar. Oito. Perfeito. Vai levar menos tempo. Eu acho bom a gente brigar com o clã Weizugi. Porque esse clã é forte demais. Deixar eles crescerem pra cima dos aliados. Vai dar merda pra gente. Se eles ficarem poderosos, a gente vai apanhar. Só tem dois meses de aliança com o Mogami. Ok. A gente vai ter... A gente vai ter uma trégua depois que acaba a aliança. Então não tem problema. Cara, será que eu deveria retirar isso aqui? Essa defesa aqui? Vamos remover. Só pra eu poder atacar aquele lugar ali. E ter mais soldado do que os caras esperam defender. Vamos destruir aqueles malucos ali. Eu ainda tô sem grana. Droga. Vamos ver. Ó o pega pra capar aqui rolando. Os caras não tem como atacar porque eles estão fechados, né? E eu não posso lutar com os inimigos aqui. Porque eu tô só de reforço. Eu não posso ativar o combate aqui. Vamos ver. Clã Tokugawa. Kazumaza Abskones. O que significa isso? Ele foge do clã? Kazumaza Ishikawa se torna afiliado do clã Toyotomi. Eita! Traição. É sempre assim. Milord, recebemos ainda outra carta do clã Toyotomi. Provavelmente outra demanda que seria bom só pra eles. Ignore. Kazumaza Ishikawa era o retainer mais confiável de Liyasu Tokugawa. Ele cuidava, ele atendia as coisas de Tokugawa desde muito antes dele se libertar do clã Imagawa. E os dois tiveram sucesso em muitas batalhas. Com a drástica mudança que ocorreu depois do incidente em Honoji, ele foi colocado a cargo da relação diplomática do clã Toyotomi. Uma relação que seria muito importante para Tokugawa. Lord Ishikawa, você não sente que tem sido muito acomodado pelo clã Toyotomi ultimamente? Parece que você não está se comunicando direito à vontade de nosso clã. Isso certamente não foi minha intenção. Eu fiz todos os esforços para defender a posição do clã Tokugawa no clã Toyotomi. Ih, rapaz. Enquanto cumpria seu papel com a melhor das intenções, Kazumaza tinha um sentimento que o puxava entre os dois lados. Tinha um senior retainer lá. Lord Nobukatsu Oda. Quer dizer, tinha antes um senior retainer do Lord Nobukatsu Oda que suspeitavam estar favorecendo o clã Toyotomi. E ele foi morto por Lord Nobukatsu. A minha estada com este clã já está caindo também. Eles acham que eu sou aliado do inimigo. Não posso ficar aqui muito mais tempo. E se minha recompensa por fazer esse papel é ter minha vida colocada em perigo, então eu logo... Ele vai ter que fugir. Kazumaza Ishikawa fugiu para o clã Toyotomi. Esse desenvolvimento chocante jogou o clã Tokugawa num caos. E por uma boa razão, eles tinham sido traídos por um homem que serviu eles mais tempo do que todo mundo. Lord Ishikawa estava em colunio com o inimigo esse tempo todo. Que desgraça. Temos assuntos... E muito pior do que isso. Alguém está vazando nossas informações de batalha. Nossas táticas, nossos armamentos. O clã Toyotomi vai saber de tudo. Precisamos revisar toda a nossa organização militar. Precisamos aprender dos sobreviventes do clã Takeda e criar uma estratégia inteiramente nova. No meio de toda essa briga, Tokugawa sozinho ficou arrependido de ter perdido um servo de tantos anos. Me desculpe, Kazumaza. Me desculpe que o seu sofrimento escapou da minha visão. Deixar nossos planos militares vazarem. Todos os segredos revelarem. A culpa de tudo isso ir para o inimigo é minha. Enquanto isso, no clã Toyotomi... Você fez bem em vir até nós, Kazumaza. Acalme-se. Nosso clã vai garantir que você... Não faça nada pelos próximos dias. Obrigado. Embora eu esteja feliz e grato... Eu... Eu... Eu prevejo uma boa relação daqui por diante. Eu sinto muito, Liasso. Acredite em mim. Eu não queria que isso acontecesse. Mas, por favor, não se preocupe. Como membro do clã Toyotomi, eu farei o que puder para garantir que Tokugawa tenha um tratamento digno. Embora Kazumaza mantenha seus esforços escondidos depois de ir para o clã Toyotomi... Ele sempre preservou a harmonia entre Toyotomi e Tokugawa. Ok. Então ele só vazou para não morrer. Porque o... O... O Honda Tadakatsu provavelmente ia matar ele. Cadê eu? Eu estou aqui? Ah, eu estou aqui. Mas a Munidata está bem aqui no meio. Os caras estão apanhando para cacete aqui do inimigo aqui. Deixa eu ver quem está morrendo aqui. Ah, quem está morrendo são os soldados do cara e a mulher que eu mandei para ajudar. Beleza. Quando... Já militarizou aqui? Já militarizou dois aqui. Falta mais dois aqui. Ah, eu acho que eu posso mandar esse cara aqui já. Vamos lá. Esse cara aqui já pode vir para cá. Vamos lá. Vai levar 100 dias. Os outros eu já não sei como é que eu vou fazer. Ah, será que seria uma boa mandar esse maluco aqui? Só para ele capturar aqui? Será, será, será? 80 dias? Não sei se vale a pena, cara. Vamos mandar só para ele capturar aqui. Esse outro cara aqui está recrutando ainda. É melhor ele recrutar mais gente. Deixa eu ver como é que o Dater... Os caras estão fugindo aqui. Nossas forças foram destruídas. Beleza. Não tem problema. Olha lá. O cara do clã Mogami veio e pediu mais soldado. Que merda, cara. Tá bom. Eu vou mandar, mas porra... Eu só vou mandar porque tem. Eu só vou mandar porque tem soldado para mandar. O cara começou a desestabilizar o nosso clã aqui. A lealdade do maluco aqui diminuiu. Deixa eu ver. Não dá para trocar o maluco aqui, não? Está de sacanagem comigo, né? Esse cara aqui vai vazar, ó. Esse cara aqui vai vazar. O cara que era o maluco que tinha gunnery, que era o cara que era bom, vai vazar. É Covert Ops isso aqui. Eu não tenho como impedir esse cara de vazar, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu não tenho como impedir, não. Esse cara vai vazar e não tem como fazer nada. Essa mulher lutou bem na batalha ali. Opa esse maluco aqui. Deveres cívicos. Eu não tenho como aumentar a minha moral com o cara. Se eu vender meus supplies, eu vou ficar pobre. Casar o Mazamune com... Casar o Mazamune com essa mulher não é uma boa ideia. Ela é muito velha. Ela tem 47. Eu não sei se vale a pena, sinceramente. Eu acho que esse lance de casar... O personagem deve casar no momento que a história manda ele casar. Eu acho que ele não casa a qualquer momento. Deixa eu vir aqui. Vou mandar esse cara aqui para cá. Porque não vai ser suficiente mandar só a defesa ali. Vai faltar. O Mazamune apanhou. 1.400, 1.900... Acho que aqui dá para mandar um pessoal, não dá? Ó, tem uns caras aqui, ó. Deixa esse cara aqui voltar, esse maluco aqui. Tem uns caras aqui vindo para cá. Beleza. Aos poucos eu vou tomar essa região aqui para mim e a gente vai se dar bem. Deixa eu ver se eu posso mandar esse maluco aqui já. Acho que eu posso mandar esse cara aqui já. Vamos lá. Manda para cá de uma vez. Porradaria. Não dá para manter... Ah, o cara não... Os caras não conseguiram defender o castelo ali em cima, mas eles agradecem a ajuda do clã Date. Então retorna aqui. Retorna aqui que a gente não vai conseguir chegar lá e ajudar o cara. Não podemos fazer absolutamente nada em relação àquilo ali. Vamos tretar. Vamos fazer o seguinte. O clã Weizugi é muito, muito ignorante, né? Mas se a gente cercar eles aqui... Tem uma parada que a gente pode fazer. A gente pode cercar os caras aqui... E destruir eles no meio do caminho, né? Vou colocar esse cara aqui, ó. Devotion. Devotion é importante. Esse velhinho está morrendo. Tadinho. Eu não tenho nada que eu possa fazer em relação a isso. O velhinho vai morrer e o cara ali vai ser levado embora eventualmente. Só tem dois meses de relação com o clã Mogami. O cara está... Nossa, o cara... Doentão ali, velho. Por causa da doença dele. O clã Tokugawa, de novo. Toyokuni Yamana muda seu nome. Qual que é a relevância desse cara, hein? Será que vale a pena ler? Um galho de uma família nobre de Nita. A família nobre do clã Nita. Os Yamana eram conhecidos como Lorde dos Seis. Um poderoso Daimyo que já governou... Onze dos Seis países. Caramba. Peraí, não entendi. Ah, tá. Já governou onze... Dos sessenta e seis países, né? Alguma coisa assim. No entanto, como eles entravam na era dos estados beligerantes, conflitos internos dividiram o clã de tempos em tempos de novo. Dividiram o clã de novo, né? Depois de eventualmente... Sair de um clã poderoso, o clã Inaba Yamana e o seu líder Toyokuni Yamana escolheram se render. Mas os seus retainers determinados a continuar lutando expulsaram ele do próprio castelo e com sua própria fortaleza perdida, ele embarcou em uma peregrinação por muitos países. Caramba. É incerto exatamente aonde Toyokuni raspou sua cabeça. Mas acredita-se que ele mudou o nome para Zenko Yamana depois de entrar no sacerdócio. Eu virei minhas costas à sociedade e eles ainda falam de mim. Eles falam em eu servir o governo de novo. Que estranho. Eles deveriam me chamar de sem vergonha. Embora se eu tivesse que trabalhar sobre o nome como um líder do Yamana, dali por diante eu me chamaria de Zenko. Ok. O cara foi embora, depois voltou e ele se tornou afiliado do clã Tokugawa. Ok. Esses caras aqui não têm condições de defender isso aqui. Vamos pegar esse maluco aqui que é muito mais forte. Vamos mandar junto para cá. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um maluco que pode lutar aqui. Contra-ataque. Vamos botar esse velho aqui. Aqui tem um outro aleatório que eu posso colocar também. Deixa eu ver. Olho de águia. Vamos colocar no lugar desse maluco aqui. Deixa eu ver. O Mazamune tem Q aqui para ajudar ele agora. Que eu estou trocando os caras. Contra-ataque, reparar, desastre. Olho de águia. Olho de águia impede... Ah, vamos tática. Tática é importante. Tática ajuda a gente a dar mais dano quando a gente pinça os inimigos, né? É um bônus extremamente roubado. Acredito. Aqui a gente está construindo certinho as paradas, né? Deixa eu ver. Se tem mais um idiota aqui, não tem nem como trocar. Vamos lá, Castellete. Ah, não tem nem como trocar. Já está todo mundo aqui. Não tem mais domínio para dar para ninguém. Já está todo mundo aqui. Não tem mais o que fazer. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver se eu já posso mover esses caras aqui. Ah, já posso mover. O radaria vai estancar aqui. Eles não vão ter... O cara nos traiu, filha da puta. Não tive o que fazer, cara. Eu não posso mais colocar a gente com a lealdade baixa. Nem se... Nem se eu puder upar o cara, eu posso colocar com a lealdade baixa. Se não, fudeu. Vamos colocar esse cara aqui com o Bivios. Que vai ajudar mais esse cara aqui. A fazer Covert Ops e outras paradas. O cara traiu a gente, mano. O personagem que tinha Gunnery e On The Offensive traiu a gente. Isso é complicado. Complicado perder um personagem assim para o Covert Ops dos outros. Deixa eu ver. Dá para peitar esses malucos aqui bonito, né? E se eu esperasse um pouco? Ah, ele vai ter que ocupar ainda. Ah, dá tempo. Caramba, a gente está dando mais dano no cara do que o cara na gente. Ah lá. O cara está apanhando para cacete aqui, maluco. Vamos lá. Duas pessoas morreram de idade avançada. Caramba. O velho estava doente, então. Caralho. Caralho, eu perdi dois personagens importantíssimos para o clã. Vamos vir aqui, então. Caralho, os caras chegaram na idade rápido, né? Diferente do clã Shimazo, os personagens vão ficando velhos conforme o tempo vai passando. Aqui os caras já estavam muito velhos. Ah, deixa eu ver. Ei, aqui não tem muito o que fazer, né? Vamos colocar esse cara aqui. Diminuiu o preço do negócio lá. Ah, eu perdi o personagem que podia reduzir o custo da política. Agora o preço da política subiu para caramba de manter a parada. Aqui tem 3 mil, está vindo um pessoal aqui. Aqui tem... Vamos ver o clã, né? Domínio. Tem um clã que ficou sem gente aqui. Foi esse aqui. Ah, deixa eu ver. Esse cara aqui não estava lutando com a gente, não? Ah, deixa eu ver. Ah, ele é landholder desse maluco aqui. Pronto, vamos colocar ele aqui. Esse cara vai ser um ótimo líder. Ah, deixa eu ver. Substituir. Olha. Impregnable. Vamos colocar impregnable, porque ele está do lado de inimigos aqui. Vamos vir aqui. De novo, o Mazamune ficou sem gente aqui. Vamos colocar um cara decente para vir aqui com ele. Acho que eloquência é bom. Ele está fazendo diplomacia, então eloquência é muito útil. Tá, 5 mil soldados aqui, porra daria. Não posso pegar mais nenhum outro soldado aqui. Diplomacia já está rolando. Esses caras aqui, acho que eu posso mandar... Esse cara está fraco. Eu vou mandar para cá, embora esse cara esteja fraco. Embora ele esteja, tipo, muito fraquinho. Desenvolvemos a colheita aqui, os crops. Capturamos aqui, ocupamos. Os caras vão tudo apanhar. Sério que não dá para passar para cá? Aí está de sacanagem, né? Não tem espaço para vir. Beleza, o cara recuou. Agora dá. Mas não tem espaço para eles também. Isso é engraçado. Vamos estender a amizade com o clã Mogami. Pronto. O cara recuou aqui para não morrer. Extrair? Ah, dá para extrair um maluco aqui enquanto ele está fugindo, né? Vamos roubar esse cara dos malucos. Eles roubaram um cara da gente. Vamos roubar um deles, né? O clã Rojo, não sei se vai me atacar. Mas é um clã poderoso. Se eu puder roubar soldado deles, é ótimo, né? Diplomacia com Mogami, faltam 10 meses. Diplomacia com Kasai, 2 meses. Será que dá para casar alguém do nosso clã com o clã Kasai? E manter a diplomacia para sempre. A gente está tirando muita vida do cara aqui, engraçada. Sem o Mazamune fica difícil. Marchar aqui e lutar contra os caras aqui. Acho que eu vou marchar logo agora. Deixa eu ver aqui. Vamos marchar com o Mazamune aqui logo. O Mazamune não... Ah lá, ele... Ué, ele está casado com alguém. Acho que ele está casado com alguém, galera. Uma mulher deu tchau para ele ali. Normalmente, quando isso acontece é quando o personagem está casado com alguém. Beleza, chegamos aqui com... Um exército bem poderoso. Vai embora, cara, para tu não morrer. Pronto, conseguimos fazer o cara ir embora. Destruímos a unidade do maluco aqui. Eles vão tudo morrer. Batalha... Ué. Tem como batalhar ou não? Ah, não precisa batalhar não. Os caras são muito fracos. Vamos embora. Boa, expulsamos o cara aqui. Batalha vai ser já já. Opa, agora dá. Vamos ver. Eles têm mais soldados do que a gente. Eu acho que não dá para ganhar. Mas eles têm soldado fraco. Isso é interessante. O inimigo tem soldado fraco. Nós somos muito mais fortes do que eles. Tem 800 aqui. Mil e pouco aqui. 2.600 aqui. Eu acho que dá para ganhar desses caras. A gente destrói um. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, né? E fica só com os caras fortes ali. Vamos fazer o seguinte. Será que vale a pena? Vamos dar aquele save... Aquele save bolado aqui. Vamos lá. Eu acho que vencer essas batalhas vale super a pena. O foda de uma batalha dessa é que fazer o cerco fica mais difícil depois. Fazer o cerco é mais difícil depois de vencer. Vamos enfraquecer o caro máximo que der aqui. Os inimigos fracos vão ficar dando a volta e tentando pegar a gente. É a chance que a gente tem. A gente pega o objetivo aqui e segura o meio. O ruim é que está chovendo. O mosquete não vai dar dano, né? Beleza. First Blood, Cavalaria. A gente está ganhando o cara na porrada, né? Vamos ver como é que o... O Mazamune... Destrói o inimigo aqui. Recua pra cá pra não tomar... Perder o ponto aqui. Eu vou destruir um cara e vou recuar. Infelizmente eu fui pinçado pelo cara ali. Ah, mas o inimigo vazou. Beleza. Botamos o inimigo pra recuar. Que era o objetivo. Conseguimos. Eu vou segurar o máximo que der. Vou destruir esse inimigo fraco aqui. Quando ele recuar, eu vou destruir aquele cara ali. Beleza. Tem mais um cara vindo pra cima aqui. Desgraça. Bota pra correr aqui. Volta. Não, Mazamune. Por onde é que você está indo? Não, Mazamune. Porra. Não, cara. Ele está indo. Ele está dando a volta. Ele está voltando pelo lugar normal. Ele está indo por um lugar muito errado. Agora ele voltou aqui. Nossa, mas foi muito esquisito isso. Eu mandei ele pra cima e ele foi pro lado errado. Aí depois ele voltou. Foi esquisitão isso aqui, cara. Não foi normal, não. Eu vou ser pin... Não vou ganhar essa batalha, não. Por causa dessa merda, agora. Por causa dessa merda, eu não vou ganhar a batalha. Por causa dessa merda que aconteceu, eu vou perder isso aqui. Vamos trocar aqui. Vamos botar o Mazamune aqui. Olha isso aqui, galera. A cavalaria é bugada. Está bugada a cavalaria. Olha isso aqui. Eu sabia que tinha acontecido algum bug nessa luta. Olha isso aqui. O cara está tentando chargear com o cavalo e não consegue. Está bugado. Está todo mundo cansado. O cavalo está bugadaço ali. Aumenta o ataque, Mazamune. Vai ter que usar o... Já era aqui, cara. Vamos botar o save dessa merda aqui. Essa luta deu uma bugada, tá? Essa luta me trolou agora, hein? Naquela hora que eu mandei o Mazamune voltar para ele recuperar a estamina, ele não queria voltar. Ele ficou preso. Por isso eu não recuperei a estamina. Vamos lutar na batalha mesmo. O que esse cara está fazendo proposta aqui? Tá, o cara está falando para a gente recuar. Foda-se. Eu não vou recuar agora não, cara. Eu não vou recuar agora não, bicho. Não manda... Não dá conselho merda, não. 1.600 aqui. Vamos lá. Dá para marchar aqui. Pronto. Esse cara é forte. Vamos lá. Sem medo. Beleza. O cara derrotou o inimigo aqui na porrada. Aqui os caras estão esperando a gente. Vai lá, Mazamune. Porrada. Eu não queria ter que lutar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Será que seria uma boa? Eu não vou recuar. Aqui tem... Nossa, a desvantagem é clara, galera. A desvantagem é... É insana. Deixa eu ver aqui. Esse aqui recua. Eu acho que eu vou recuar também com o Mazamune, na moral. Recua. A desvantagem é muito grande aqui. Ah, não precisa recuar. Vou matar aqui. Mata esse cara aqui. Conseguimos fazer o cara se juntar ao nosso clã. Beleza. Ganhamos um samurai aqui. Ganhamos um samurai. Talvez dê para colocar ele em algum lugar. Deixa eu ver. Dominion. Aqui seria um bom lugar. Beleza. Aqui não dá para colocar ninguém. Que merda. Deixa eu ver. Nem no castelo do Mazamune, porque a gente acabou de colocar ele, né? O que eu faço aqui, então? Vamos esperar um tempo. Vamos colocar o próprio Lorde aqui. Deixa o próprio Lorde aqui cuidando das coisas aqui, militarizando. É isso aí. Dá para lutar com... Deixa eu ver. 3-3 agora. Eu acho que é possível, hein? Será, 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 será? Tem menos gente do nosso lado, mas acho que dá, hein? Vamos lá. Acho que dá para ter uma briga aqui e vazar. Se a gente ganhar, eu recuo. Se der mais alguma merda no combate, algum bug, eu também vou recuar. E vou esperar chegar os soldados mais poderosos para ajudar. Senão não vai rolar. Vem você aqui. Espera aí. Aí, pronto. Mazamune vem na frente para bater nesse cara aqui. Esse cara aqui forte aqui vai vir para cá. Pronto, vamos lá. Amo sempre que os inimigos ficam pegando. Ó, fica aqui. Fica aqui, não vai para cima, não. Vem para cá. Vamos deixar os caras irem para cima da gente. Anda, porra. Os caras não estão andando, não. Beleza, esse cara vai vir direto em mim. Esse cara aqui está chargando. Recua para cá. Vamos lá. O Mazamune não atira. Está nível baixo a parada dele de... De mosquete. Eu tenho que melhorar isso. Eu sei que eu tirei os carinha para ajudar o resto do... Ô, filha da puta. Segue a ordem normal, cara. Ah, ele vai subir e vai voltar. É um animal. É um animal. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Foi e voltou. É um jumento de carga. Pinsamos o cara, mas a que custo. Vamos ver. O cara acabou com a minha mobilidade aqui. Ele usou Interference no meu personagem. Aqui tem como matar esse cara aqui. Ah, já era. Nossa, o cara já recuou, bicho. Nossa, já? Você está de sacanagem que isso é... O cara já recuou. Não, pera aí, bicho. Não, 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 não. Essa batalha é horrível. Não tem como. Eu acho que eu vou só recuar com os caras ali. E quando eu tiver um exército um pouco mais forte, eu ataco de novo. Ou eu consigo batalhar aos pouquinhos aqui. Vamos ver. Ó. Agora eu tenho que recuar. Não adianta. Ah, agora é três contra três, né? Mas recua. Recua porque a gente está apanhando aqui, doido. Puta merda. O cara vai ter que recuar apanhando. Embora a gente seja mais forte com o cara... Eu acho que eu vou recuar também aqui. 1600, 1600 aqui. Olha, maluco. Não está tão ruim. Bate aqui. Eu vou ter que lutar até cair aqui. Eu não vou ter opção. Se eu recuar... Seu recuar vai ter problema. Ó, nossa confiança com o clã caçais chegou a 100. Dá pra pedir reforço? Dá pra pedir reforço? Não dá pra pedir reforço porque eles estão longe demais da gente. Mas é bom que eles tenham uma aliança com a gente. Que dure bastante tempo. Caso acabe, eu vou só pedir mais uma aliança. Esse cara é mais forte do que eu. Tecnicamente, esse cara não é mais forte do que eu. Volta. Beleza. O clã Mogami pediu soldado de novo. Vamos entregar... Vamos fazer só porque o clã... O Ezugi é fraco. E a gente tem aliado ali. A gente brigou o máximo que deu aqui. Brigamos o máximo que deu aqui. Deixa eu ver... Dá pra vir com esses caras aqui? Vamos vir com esses caras aqui. Vamos trazer todo mundo que tá aqui pra cá. Aqui já tem soldado suficiente, eu acho. Aqui já tem soldado suficiente. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Essas tribos aqui... Recuam. Mas o Mazamunidate fica. Beleza, o Mazamunidate fica esperando aqui. Mas os caras recuam aqui. Eu vou mandar meus aliados aqui pra ajudar ali em cima. E é isso aí. Enquanto o nosso dragão caolho fica aqui. Eu vou fazer isso aqui. Olha o cara vindo pra cima, mano. Filho da mãe. Vou peitar esse maluco aqui e vou acabar com ele. Então, Facility. Defesa. Ok. Defesa seria muito útil aqui. Mas se bem que mais dinheiro seria melhor, não seria? Com alguns clãs. Acho que eu vou pedir bem reforço desse clã aqui do meio. Ele é friendly. Deixa eu ver. Vamos mandar um emissário aqui. O próprio Mazamunidate. É bom a gente ter aliados. Pra quando eles virarem na gente, né? Eu acho que eu vou tá pegando esse castelo aqui nesse episódio aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Vamos batalhar. Dois contra dois. Vamos lá. Agora sim. Now we're talking. Agora a porradaria vai rolar. Começa a batalha. O Mazamunidate vai pra onde, hein? Mazamunidate, você vai pra onde, rapaz? Vamos vir pra cá. O cara vai charjar com o cavalo aqui. Ele vai... Atropelar todo mundo que estiver na frente. 97 de dano. Charge nível 2. First Plunge. Aumentou o ataque dele. Esse cara tem bônus de First Plunge quando o ataque dele... Quando ele ataca primeiro. Isso é muito legal. E se eu voltar pra cá, hein? Vamos voltar pra cá. Olha, ele derrotou o maluco aqui. É o seguinte. Já recuo aqui. O cara... O cara fudeu a mobilidade do Mazamunidate aqui. Ele não vai andar. Isso é foda. Mazamunidate virou um cadeirante. Ele virou o cadeiru do Date. Beleza. Pinsa esse maluco aqui. Mas antes eu quero recuar pra... Vou recuar com o homem aqui. Vou recuar não. Vou continuar atacando aqui. Daqui a pouco o Mazamunidate usa o especialzão aqui. Arranca metade da vida do maluco aqui. Olha lá. Ele tirou a mobilidade geral. Não tem como fugir mais. Mesmo que eu tenha que sair, eu tô fudido. Ele não vai dar mais dano nenhum. Pronto. Se fudeu. Tomou. O mestre de um olho só. Toma. Toma. 160. Otário. Pronto. Esse cara tá morto. Capturado. Pego. Agora eu só vou recuar com o Mazamunidate pra ele não morrer, né? Enfraquecemos o clã Weizugi. Ao atacar um castelo dele aqui. E um castelo dele lá em cima. A gente enfraquece ele pra caramba aqui. Porque ele vai ser obrigado a defender esse castelo aqui. Ele só se fudeu. Eu não sei se dá pra atacar agora. Talvez deveríamos tentar. Talvez seja uma ideia boa. Acho que não. Vamos voltar com o Mazamunidate. Porque ele tem 1.800 soldados ali esperando ele. Ele volta. Esses caras aqui vêm atacar. Beleza? O cara tá invadindo aqui com o Storming. Esses caras vão invadir, cara. Ah lá. Não precisa nem do Mazamunidate, cara. É nosso castelo, cara. Caraca. É nosso castelo. Ah lá. Decidiu o que fazer com os oficiais. Olha. Vou tentar... Eu vou tentar empregar. Vamos tentar empregar os caras. Conseguimos, cara. O castelo é nosso. Tem um cara querendo servir. Mas não tem dinheiro, porra. Ah lá. Não. O cara... Nossa. O cara é doente. Tá bom. Ele é doente. Mas serve aí. Você vai morrer. Mas você vai servir o dragão caolho com honra. Vamos vir aqui. Essa mulher é uma boa Land Holder. Eu vou colocar ela aqui. Porque ela é a corajosa em batalha. Vamos colocar uns caras aqui junto dela aqui. E a mulher tem que ficar cercada de macho, né? Contra-ataque aqui. Vamos colocar mais um cara aqui. Pra dar eloquência aqui. Não tem ninguém pra eu colocar. Mas tudo bem. Vamos colocar defesa nesse lugar aqui. Não temos escolha. Esse castelo aqui vai ser um castelo de defesa. Vamos vir aqui em Defensive Base. Assistance. We don't have a choice. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Pega soldado de dois lugares só. Pega soldado de dois lugares só. Não vou pegar de muito, não. Ela vai defender com a vida dela. O castelo. Eu confio nela. Senão a gente tá ferrado. Aqui já era, né? Recua. Recua porque a gente tomou o castelo. É nosso. Não precisa fazer mais nada. O Mazamune já tem um pessoal forte aqui. Eu acho que eu posso começar a invadir esse clã aqui agora, né? O clã vizinho aqui. Deixa eu ver. Ou esperar pra poder alavancar a nossa grana, né? Porque a gente tá sem grana. Vamos esperar, vai. Vamos preservar a aliança com os caras ali. Negociar, paz. Nossa, tão vindo pra cima. Não. Eu recuei com os caras porque eu achei que fosse dar tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra negociar a paz com esses merdas aqui. É impossível negociar a paz com eles, né? Nossa, eles querem que eu não tenha mais aliança com os Mogami. Puta merda. Não vai rolar. Eles continuam vindo pra cima, cara. Não acabou ainda, não. Agora que eu tô vendo. Esse cara vai chegar aqui e vai destruir tudo. Esse cara vai trucidar esse castelo aqui, velho. Não tem o que fazer, cara. O que eu posso fazer? Negociar ajuda. Ajuda. Defender esse castelo aqui. Vamos lá. Vamos pedir pro cara defender esse castelo aqui, se possível. Mogami. Negociar. Não tem como. Não tem. Não tem as condições necessárias pra pedir ajuda pro cara, não. Deixa eu ver aqui. Nem chega a tempo o reforço. Ele nem vai chegar a tempo. Caramba, como é que eu defendo aqui? Vamos pegar o Mazamune e trazer pra cá. Trinta dias. Eu acho que é o suficiente. Ou será que eu deveria colocar uns caras aqui pra... Deixa eu ver. Junto do exército dele. Eu esqueci de colocar uns caras aqui. Ah, Gunnery. Perfeito. Temos um cara com Gunnery agora. Agora sim tem um cara bom. Eu vou pegar. Impregnable, Castor Rage. Tem uns caras bons aqui, ó. Eagle Eye, Devils, contra Gunnery. Não, esse aqui é outro cara. Esse aqui é o mesmo cara que eu tava. Ah, deixa eu ver. Esse cara que merda vai morrer. Não tem o que fazer. Deixa eu ver. Vou colocar uns caras aqui. Que impede o desastre, né? Por que não? Pronto. Acho que agora já dá pra mover os caras. Já dá pra mover os caras pra cá. Não vai chegar a tempo, né? Beleza. O cara desenvolveu o castelo ali. Onde eu tinha pedido pra ele. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse castelo aqui, não é? Não, esse castelo aqui. Não tem mais o que fazer aqui, não. Se viu, já tá do jeito que tava. Continua fazendo mercado aqui. Veio o irmão. Eu vou tomar esse castelo de volta, né? Ah, esse cara tá ocupando aqui ainda, né? Hum, interessante. Ele tá ocupando ainda. Eu acho que há tempo de chegar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá tempo. Vamos marchar aqui com todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo. Todo mundo que tiver aqui vivo, marcha pra cá. Não temos escolha. E vamos ver se a gente chega aqui. O cara desenvolveu a cidade ali. Tá completa. Ok. Esse cara vai demorar a ocupar. A gente consegue chegar. Peraí, batalha já tá pronta? O Maza Muni não tinha chego aqui ainda, droga. 4 mil caras aqui. Olha, dá pra ganhar essa batalha. Vamos fazer um corporate ops aqui no vizinho aqui. Fudeu o vizinho aqui um pouco. Pra enfraquecer os vizinhos aqui. Eu não tô tendo dinheiro pra comprar nada. Então eu tô só fazendo aquilo que eu posso no momento. Vamos lá, Maza Muni. Tudo bem que o cara... Acho que o cara só tem uma unidade aqui, na moral. Deixa eu ver. O cara tem... Ele vai apanhar. Oh, aquela menina ali, Onami Date, é parente, né? Ela é parente nossa e ela não aceitou servir a gente. Ela tá servindo o cara. Vamos lá, vamos batalhar. Tá fudido, irmão. Castelo é meu. Sai fora. É o daimyo dele. Sai fora, mano. Filha da puta. Castelo é meu, porra. Sai fora, bicho. Deixa eu ver. Tira você. Bota você. Vamos lá. O dia tá limpo, claro. Vamos lá. Tamo reto aqui. Vamos encher o maluco de tiro. Vamos ver o dano que vai dar. Agora sim. Mosquete, nível 6. Tomou 600 de dano. Se fudeu. E se eu recuasse pra cá, hein? Só pra gente poder pinçar o maluco. Deixa eu recuar pra lá pra gente pinçar o cara pelas forças ao invés de pelo lado. Beleza. A gente pinça o cara por aqui. Vamos lá. Um vai pinçar o cara pelas forças ao invés de pelo lado. Esse cara tá fudido. Esse cara não vai fugir. Não tem como ele fugir da gente não. Vamos lá. Acabou pra ele. Acabou pra ele. Deixa eu vir pra cá com mais amune pra encher a vida. Só pra esse cara que mata o cara ali. Perfeito. Recua pra cá. Enche de porrada aqui. Já pinça de novo. Pinça mais de uma vez. Já, já vai ativar. Filho da mãe, cara. Vai tomar. Mestre de um olho só. Toma, 400 a cara, otário. Brinca. Brinca com o Lorde Mazamune, trouxa. Eu vou pra cá pra morrer, Mazamune é trouxa. Vai morrer agora. Não tem mais o que fazer. Tomou mosquete. Aê. Se fudeu. Adios, motherfucker. Adios. Aê, pronto. Com o castelo dele em desarray agora. Sem liderança. Esse cara não vai mais encher nosso saco agora. E com o nosso aliado, Mogami, destruindo o inimigo toda vez que ele ataca, com o nosso reforço, é nosso. É só a gente conquistar o castelo e permanecer aqui. Beleza. Ó, tem um castelo aqui, fraco, outro fraco. Eu poderia atacar esse castelo aqui. Mas acho que agora não tem mais ameaça pra gente, né? Nossos aliados vão tomar aqui, com a ajuda do meu personagem aqui. E a gente destruiu o cara aqui e ferrou com ele aqui. O clã Wezugi, aos poucos, tá apanhando pra gente. Vamos recuar. Não precisam mais dos caras aqui. Vamos voltar. Pronto. Tudo nosso aqui. Ah lá, pronto. Os caras só conseguiram ganhar por causa dos reforços que a gente forneceu, bicho. Eu tenho que dizer isso, cara. Nós somos ótimos aliados, não somos? Nós somos ótimos aliados. Seja lá quem for. Seja lá quem for que... Que nos tem como personagem aqui. Nós somos ótimos aliados. Beleza, bota esse cara aqui. Vamos botar um cara aqui novo. Bota esse cara aqui, que era... Eu não sabia que esse cara tava aqui. Bota ele aqui. Ah, acho que é... Aqui tem um... Tem que colocar um personagem aqui. Contra-ataque. Beleza, Mazamune substitui. Esse condado tá ocupado por outro clã. É meu esse condado aqui? Pera aí. É, esse condado era pra ser meu. Tá ocupado pelo clã dos outros aqui. Vamos ocupar aqui. Ocupar aqui direitinho. Ah, tá de sacanagem, não. Beleza, conseguimos incitar ali a revolta. Ela não vai conseguir ocupar aqui, não. Já tem gente vindo aqui. Recua já. Não vou conseguir ocupar ali, porque já tem gente atacando. Opa! Ah, o cara tá voltando aqui. Ok. Pensei que eles fossem... É... Os aliados fossem brigar ali, mas não. Ah... Coloca esse maluco aqui. Que tem o Repair. Coloca... Esse outro aqui que tem a Eloquência. Esses caras ali mais fraquinhos eu vou deixar fora, maluco. Eu tô ganhando 400 agora por causa do tanto que a gente conseguiu com esse castelo, né? Dinheiro pra cacete, bicho. Nunca vi. Nunca vi tanto dinheiro bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah... Friendly. Friendly. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá mediando. Esse aqui tá fazendo alguma coisa. 40. Aqui a gente tá mediando... Aqui a gente tá mediando... Eu acho que o ideal seria... Continuar mediando... Mediando com esse clã aqui. Continuar mediando com o clã Kassai. Mas por enquanto não. Por enquanto vamos ficar tranquilo aqui. Não tem mais o que fazer. O quê? Hã? Hã? What the fuck? Virou todo o clã... O clã do Wizz... Virou... Caralho! Virou o clã do Hideyoshi. O Hideyoshi tomou pra ele. O Ezugi... Caiu para Toyot... Não, não é possível. Eles absorveram o clã. Caraca! E agora, bicho? Como é que eu vou fazer isso aqui? Meu irmão... Agora fudeu. Sabe o que eu vou ter que fazer, então? O clã Wizzugi não tá mais aqui. Eu vou ter que vir pra cá e tretar. Vim pra cima aqui. Ó, vamos fazer diplomacia com... Vamos fazer diplomacia com o cara aqui. Ele é hostil. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu preciso mediar com o cara... Pra gente não ser... Nossa, eu vou ganhar um. Um! Eu vou ganhar um de confiança por mês. Eu tô fudido. Esse cara vai tentar me destruir e já era. Não tem nada que eu possa fazer aqui. O ideal seria ir pro norte. Subir cada vez mais aqui. Tomar cada vez mais essas regiões aqui. Não temos escolha, não. Caramba, doido. O Hideyoshi absorveu o clã do Kenshin Wizzugi. Fudeu. Eu tô ganhando bastante dinheiro agora, né? Novo em política. Small supply deployment. Essa política aqui, irrigation canal, é muito útil. Equestria também não é nada mal. Acho que system reforming nível 2 seria melhor, mas eu não tenho prestígio. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar irrigation canal. Pra ganhar mais comida e prevenir desastre, né? Acho que é a única coisa que vale a pena aqui agora. Beleza? Os caras uparam de nível aqui. Aumenta a colheita. Um Asamune. Dá pra dar ponto de honra pros caras aqui. O Sábio. Pronto. Esse cara aqui vai ganhar bônus de ocupação. Esse cara é muito fraquinho, né? Os status... Ah, esse cara aqui já era. Pronto. Esse cara aqui... Tá com quase 20 de honra e já tá ganhando um bônus roubado aqui. Deixa eu ver uma parada aqui. Vender comida talvez seja uma boa ideia. No momento, pra gente ter grana pra fazer outras paradas. Eu ia fazer um gunnery aqui, não ia? Shooting Gallery. Mas eu tenho que ter forja no assentamento. Como eu não tenho forja, o ideal seria fazer outras coisas. Tipo, rice dealer. Irrigation eu já tenho, né? E training grounds, hein? Mais soldados. Training grounds eu nem sei se é tão necessário. Porque quanto mais a gente vai pegando os condados, a gente vai tendo... Comida, né? Então eu não sei se é tão necessário assim. O que importa é que o clã Mogami e os outros caras pararam de brigar ali em cima. Ok, Hiosei. Hideyoshi... E Tokugawa. Puto! Os caras fizeram uma aliança. Mentira. Mentira. A batalha de Komaki e Nagakuta terminou com Nobukatsu Oda... Decidindo de próprio... Da cabeça dele fazer paz com Hideyoshi... Toyotomi. Li e Asso Tokugawa não teve escolha a não ser aceitar a reconciliação. Era muito mais do que uma trégua. No entanto, as tensões permaneciam altas entre ambos Toyotomi e Tokugawa. Hideyoshi determinou que se tornaria o grande unificador. E ele não podia ignorar a presença do clã Tokugawa. E não podia ignorar que suas ações não seriam percebidas. Ele começou a planejar vencê-los. Milord Hideyoshi. Temos outro convidado surpresa. Quer dizer, Milord Hideyoshi mandou outro convidado surpresa. Ah, maldito. Será que ele mandou a irmã dele pra ser minha esposa? Mesmo depois que eu falei que eu não queria isso? É o Lorde... É a mãe do Lorde Hideyoshi. Pera aí. O BS tava bugado aqui. Ah não, agora tá normal. É a mãe do próprio Lorde Hideyoshi. Presumidamente, ela deverá ser sua refém. A mãe dele? Quantos membros familiares esse cara tem? Lorde Hideyoshi é conhecido por ser gentil com seus parentes. Mas, se ele mandou a mãe dele, dessa vez sugere que ele realmente se importa. Então... Então não temos o que fazer. Nossa batalha com o Lorde Hideyoshi está a favor dele agora. Agora... Ele chegou... Agora recorreu a isso. Não podemos nem correr, nem se esconder. Tendo ficado cansado de ter sido inundado com os parentes do Hideyoshi e sendo movido pela sinceridade do homem Tokugawa finalmente decidiu se submeter a ele. Tomar uma água. Tokugawa foi para a capital. Então foi para a residência de Hideyoshi em Osaka. Na residência do irmão mais novo de Hideyoshi em Osaka. Hidenaga. Lorde Tokugawa, estamos juntos aqui porque eu queria que o senhor conhecesse alguém. Bom, quem poderia ser? Sou eu, Hideyoshi! Você veio de tão longe, Lorde Tokugawa. Lorde Hideyoshi, nosso encontro era arranjado para amanhã, não era? Na verdade é que eu queria perguntar algo relacionado ao encontro de amanhã. É por isso que eu vim pessoalmente, de maneira clandestina. Um pedido, é? Perguntar algo? Um número grande de Daimiyoshi estará participando amanhã. Se você se ajoelhasse diante de mim amanhã, minha autoridade perante eles seria aparente. Eu quero unificar essa nação rápido e trazer paz a essa terra. Preciso de você, Lorde Tokugawa. Mostre a eles que você respeita a minha autoridade. Por favor. Eu entendo. Amanhã, durante o encontro, eu vou me curvar na sua presença. Você irá? Muito obrigado, Lorde Tokugawa. Caralho, ele vai mesmo? No castelo de Osaka, no dia seguinte, Liasso Tokugawa se curva a autoridade de Hideyoshi diante de vários membros presentes. Obrigado, Tokugawa. Milorde, eu Liasso Tokugawa. Vou obedecer seus comandos e trazer paz a essas terras. Se você... Se você me colocar debaixo do seu... Do seu agaza... Se você... Se você... Se você... Se você quer uma pessoa como eu do seu lado, eu vou te levar à vanguarda e vou acabar com seus inimigos. Não precisa... O senhor não vai precisar nem montar no seu cavalo, Lorde Hideyoshi. Esplêndido. Seja bem-vindo. Os Daimiyos voltaram. Os Daimiyos foram levados de volta para servir... Liasso. E Hideyoshi fez sua autoridade ser mais evidente novamente. Isso vai dar. Mesmo Tokugawa, que me deu tanto trabalho em Nagakuchi, agora... Jurou lealdade a mim. Daimiyos por toda a nação vão seguir. Eu espero que eu seja o único Daimiyo que Hideyoshi venha em segredo pedir tais coisas. Isso parece ser uma grande forma de insegurança dele. Mas se eu tiver que unir a nação, ele não vai ter escolha a não ser reconhecer minha superioridade. A astúcia desses dois grandes rivais seria definida mais tarde. Então, com ambos deles tendo seus próprios motivos, esse evento histórico chegou ao fim. Caralho! Bom! Interessante essa parte aqui. Muito interessante. Essa parte do jogo tá ficando muito maneira. Eu vou ter que atacar os caras aqui, né? Os vizinhos aqui. Será que seria uma boa eu... Ah, esse castelo tá fraco aqui, hein? Esse castelo tá bem fraco aqui. Ah, vamos fazer um... Botar um target aqui. Deixa eu ver... Ele só tem nove mil soldados. Deixa eu ver aqui quem é que vai lutar. Esse cara vai... Esse cara vai... Esse cara vai... Deixa eu ver... Esse cara aqui eu não sei se vai... Fraco. Olha, vou botar todo mundo pra ir. Vamos lá. Vai brigar todo mundo. Eu queria terminar tomando... Pelo menos mais uns castelos aqui. O clã rojo tá avançando aqui. Se eu não avançar logo, eu não vou ter nada no fim. Vai ser tudo deles. Beleza. Irrigation. Agora a gente ganha bem mais comida. Será que seria bom fazer uma... Negócio aqui de recuperar... Não dá. Precisa de dois mil. Droga. No money. No dinheiro. Quarenta dias. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Quatro mil soldados aqui. Trinta e sete dias. Eu vou esperar pra fazer o negócio de escavação pra gente ter mais dinheiro. mais dinheiro não, mas... Velocidade de recuperação aqui, né? É muito útil ter esse negócio aqui. Rumor. A Peace Tribe. Não vai rolar, cara. Não vai rolar fazer rumor e amizade com tribo nenhuma, não. Uma pessoa... Foi previ... Ah. No castelo Sataki foi prevenido aqui um... um Razer que provavelmente foi aqui, não foi? Vai, qual que é a cela esse? Qual que é o Sataki, porra? Uai, qual que é? Ah, não. Linodaira. Beleza, tentaram saquear aqui. Filho da mãe, cara. A gente conseguiu impedir. Eu não sei se o clã Rojo é aliado do Tokugawa. Do... Tokugawa, não. Do... Do outro babaca aqui. Deixa eu ver. Ele não é aliado. O Rojo não é aliado dele. É aliado do Tokugawa. Ok. Eu queria ter aliados fortes, hein? mas vamos ter que... A gente vai ter que cuidar disso aqui. Vai ser um atropelo atrás do outro, né? Os caras vão atacar um inimigo fraco atrás do outro aqui. Eu poderia atacar esses caras aqui no meio, não poderia? Eles são aliados de alguém? Deixa eu ver. Esse cara não é aliado de ninguém. Eles têm uma aliança, mas eles são bem fracos. Eu posso fazer uma parada aqui escrota. Posso pedir ajuda desse cara aqui pra atacar aqui e mandar o meu personagem aqui, ó. Deixa eu ver. 110 dias... Vai demorar muito. Demorar muito pra chegar ali. 110 dias não é uma boa. Olha, talvez seja uma boa ideia mandar só porque ele tá mais perto. Depois eu vejo. Já já ele vai ter suprimento pra lutar. Ah, o cara tá... O cara tá doente ali. Tá morrendo ele. Beleza, fizemos as fontes termais aqui. Eu posso pegar a política Hot Spring Therapy. Eu não sei se vale a pena. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, aumenta a velocidade de restauração dos soldados do pondado. Tudo bem que é legal isso, mas... por enquanto não vai me ser útil. Não sei se eu posso marchar agora. 700 caras aqui. Olha, acho que eu já vou começar a marchar aqui. Vamos vir pra cá. Já vamos vir pra cá com essa tribo. Só maluco e ignorante. Aqui já pode fazer seco porque me atacar tá fudido. o Masamure já poderia vir pra cima. Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos esperar ficar vermelho em todos os lugares primeiro. Ficou vermelho aqui. Ficou vermelho aqui. Ficou vermelho aqui. Vamos lá. Vamos atacar esse castelo aqui logo. e... tem uns caras que estão muito longe. 50 dias... Será que vale a pena mandar todo mundo? Acho que vale a pena mandar todo mundo, né? Vamos dispersar aqui os soldados. Vamos mandar. vai demorar um pouco mais. Vai demorar um pouco mais. Mas... Vamos lá. Mesmo que demore um pouco mais vamos mandar todo mundo aqui. Vamos atacar esse clã menor aqui. Dois meses de trégua com o clã Mogami. Já já a gente... A gente mantém a paz aqui. Ah lá. Chegou um oficial na idade pra servir. Beleza. Outro cara doente, bicho. Ah lá. Casamento. Dá pra casar alguém? Dá pra casar alguém do nosso clã? Eu vou casar esse cara aqui. Dá pra casar com a mãe? A mãe do Mazamune? Dá pra casar a mãe do Mazamune? Vamos casar. Pronto. Uma aliança por casamento. Perfeito. O clã Mogami agora é meu amigo. não preciso mais ficar brincando tentando fazer o clã Mogami ser meu amigo e nada disso. Seis meses de aliança aqui. Vamos fazer aqui com o Mazamune mais tempo de aliança aqui. Perfeito. Estimular comércio. Beleza. O cara tá pedindo pra gente fazer umas paradas aqui. Bora, 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 bora. Porradaria. Nossa, cara. Mais duas pessoas morreram. porra, bora. Porra, cara. Porra, cara. Tá todo mundo morrendo, velho. Essa é a primeira... Porra, cara. O cara morreu marchando Eu dou impressão minha, bicho. O cara morreu marchando, cara. Tá de sacanagem comigo, né? O cara morreu marchando, cara. Porra, bicho. Tá de sacanagem comigo, né? Um here sem com o clã Mori. Não quero saber. Deny. Arrasar. Employ. Deixa eu ver. Vamos arrasar aqui. Vamos arrasar esse cara aqui. Beleza. Tem nove mil soldados aqui. Vamos cercar aqui. Cercamos o cara aqui. Vamos vir pra cá, porque aqui ninguém pode passar. Vamos ferrar todo mundo aqui. Eu posso pedir reforço desse cara aqui? Deixa eu vir aqui. Reforço pra atacar aqui. Eu acho que eu posso. Vamos vir aqui. Não, ataca esse castelo aqui, meu amigo. Junto do Mazamune e dos outros caras aqui. Beleza. Acabamos com as unidades do cara aqui. O castelo tá bloqueado. Chegamos numa confiança com o cara aqui. Não vamos pegar reforço. Não precisa. A missão do cara falhou. O cara é um inútil. Esse castelo vai ser nosso aqui. Pronto. O cara vai ter que recuar. Vamos recuar aqui pra esse cara aqui não morrer também. O Mazamune pode brigar com os caras aqui. Vamos tretar com eles aqui. Só pra não perder muito soldado e explodir os caras de uma vez. Vamos lá. No momento, a melhor forma de conseguir dinheiro é destruindo os meus inimigos aqui. É quebrar meus vizinhos aqui na porrada. Tiro. Fogo. Matou. Beleza. Aqui já era. Passa por aqui. Passa por aqui. Beleza. Acabou aqui. Ok. Se fodeu, amigo. Cercado. Já recua. Não tem nem o que fazer. Perdemos pouquíssimos soldados aqui. Já deu pra explodir um cara só no gunnery. Ahn... Employ... Employ não é... Dá a faltar grana agora. Ok. Esse castelo aqui vai ser meu. Honor Commendation. Já? Já? O jogo fica pedindo pra eu honrar os caras aqui. Beleza. É porque os caras estão morrendo, né? Isso é interessante também. Extração. Não dá pra extrair o cara. O castelo já vai cair. O castelo já vai cair, bicho. Ahn... Vamos usar táticos aqui de destruição aqui no condado dos caras. Beleza. O cara caiu na porrada aqui. Ele tá dando blockade aqui. Beleza. Matamos o cara. O castelo é meu. Perfeito. Perfeito. Ahn... Emprego os caras. O cara não pode me servir. Eu vou mandar embora. Solta. Eu tô sendo de boa com os caras porque eu não quero matar ninguém. Podem ir embora, vocês. Ali em cima vai ser nós, o castelo. Beleza. Vamos vir aqui agora. Aqui não tem como fazer nada, nesse domínio aqui. Vamos lá, meus landholders. Preciso de alguém que possa ocupar muita terra. Caraca. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Meu Deus. Eu não tenho gente que possa ocupar muita terra. Só um cara. Sacanagem, cara. Só um cara meu pode ocupar terra aqui. Os outros não podem. Vamos tomar esse castelo aqui pra gente. Pronto. É nosso. Eles vão querer servir a gente? Minha resposta é não. Ah, tá bom. Ó. Vou liberar geral. Vou ser gentil com você. Nosso objetivo tá cumprido, mas olha só. Eu acho que dá pra tomar o próximo castelo aqui. Aí ficam três. Vamos lá. Castle Rage. Pronto. Vamos montar esse cara aqui. Não tem como colocar muita gente, não. Só esse cara aqui. Maldição. Tá faltando gente agora no meu clã. Eu tô avançando muito rápido. Mas vamos ver se eu consigo atacar aqui. Vamos ver. Puts. Vamos ver. Eita chuva. Enchente. Não pegou em mim. Ah, dei sorte. Dei muita sorte. Beleza. O cara conseguiu fazer Convert Ops lá em cima. Dá pra ficar amigo dessa tribo aqui. Vamos fazer isso pra gente ter amizade com eles aqui. Tem seis mil ali na fortaleza dos caras ali. Seis mil de HP. Eu acho que eu consigo pegar esse cara aqui. Não, não tem mais soldado nenhum pra servir a gente. Eu acho que uma vez que o clã sofrer a ameaça de ser destruído, eles vão aceitar. Esses caras não têm escolha. Como eles estão tudo morrendo, eles vão aceitar servir a gente. Beleza? Faz o Blockade aqui. Faz a invasão. O pessoal tá chegando aqui. Desenvolveu. Ah lá, o cara desenvolveu o castelo aqui. Gunnery Tower. Esse castelo é invencível, tá? Esse castelo aqui é invencível. Não tem como cair. Gunnery Tower. Gunnery Tower. Irrigação. Training Ground. Máu de defesa. Esse castelo não cai. Esse castelo é invencível, provavelmente. Vamos lá. Vamos matar aqui. Pronto. Destruímos o clã inimigo aqui. O cara tá dando boa cage aqui pra não se ferrar. Beleza? Se precisar da tribo agora, ela é nossa. Ah lá. Capturamos, galera. Vamos ver o que a gente faz com os oficiais. Eu quero empregar todo mundo, tá? Ah lá. Apenas dois não aceitaram. Esse cara aqui... Eu não vou matar nenhum dos dois. Vaza. Ah lá, maluco. Olha isso, cara. A quantidade de gente pra servir. Podem ir embora. Agora eu faço o seguinte aqui. Vem aqui em Dominion. Nossa senhora, cara. Self-defense. Putz, não. Esses caras aqui eu não posso colocar aqui na linha de frente. Porque vão roubar eles com Cloverty Ops, provavelmente. Ah, deixa eu ver. Ah, esse aqui é um bom cara. Ele tem 20 de lealdade, né? Ah, deixa eu ver. Immovable. Tem uns caras aqui que eu não tenho o que fazer. O clã não vai se desenvolver porque falta gente. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos pegar gente nova. Vamos colocar aqui. Pra sobrar gente pra colocar no outro lugar lá. Self-defense, devotion, statement. Tem umas paradas aqui que são importantes, né? Offensive. Deixa eu ver. Ah lá. Eu conheço esse cara aqui. Esse cara me serviu quando eu era do clã Shimazo. Esse velho cabeludo. Ahn, deixa eu ver aqui. Só tem um cara com gunnery e eu não vou trocar. On the offensive, contra-ataque. Deixa eu ver esse cara aqui em táticas. Vou colocar outro cara aqui. Self-defense. Self-defense é bom pra não perder vida durante a batalha, provavelmente. Aqui não tem Lorde, né? Tem que colocar um Lorde aqui. Seria bom colocar esse cara aqui, ó. Esse cara que eu acabei de recrutar aqui. Porque ele não vai me abandonar. Ele tá numa região protegida, né? Deixa eu ver. Immovable, repair. Pronto. Coloca esse cara aqui. Eu acho que a gente tá bem agora, hein, galera? Três castelos de uma tacada só. Aqui esse castelo vai ser difícil colocar alguém aqui. Vou colocar aqui esse castelo aqui. Vou colocar uns caras aqui. Vou encher de gente aqui nesse castelo aqui. Colocar gente boa aqui. No campo de batalha aqui. Substituto com gunnery. Não vale a pena. Deixa eu ver. Acho que tá bom aqui. O que eu consegui colocar aqui é isso aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Nosso império com clã D'Aten cresceu um pouquinho mais. O clã do Toyotomi Ideoshi. Eu não tenho a mínima ideia de como a gente vai fazer. Pra sobreviver ao poder esmagador desse cara aqui. Eles não gostam de mim. Do Mazamune. E eu não sei o que fazer. Com esse clã. Ele vai me odiar pra sempre. E eu não sei o que fazer com ele. Mediar. Vamos mandar emissários aqui. Pra reconhecer o poder do maluco aqui. Mesmo que não dê absolutamente nada, tá ligado? Vai levar cem meses, tá ligado? Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena fazer negociação com esses caras aqui. Não vale a pena, galera. Aqui é pior. Pior. Eu cheguei num nível de... Eu cheguei num nível de hostilidade com os caras. Que não adianta, velho. Todo mundo me odeia aqui. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou subir. Eu vou pro norte. É aqui que eu vou... É aqui que eu vou fazer a festa aqui. No próximo episódio eu vou estar invadindo esses lugares aqui. Esse clã aqui. Esse clã aqui. Flui! Eu cheguei num nível de hostilidade com os caras.